Vai chover Vai chover A chuva que traz a saúde Ela vai chover Aqui Vai chover A chuva que trata da alma Também vai chover Vai chover A chuva que tira o aberto Vai chover Meu irmão Vai chover Vai chover A chuva que traz alegria Na congregação Senhor, eu quero sentir A tua presença dentro de mim Senhor, eu quero sentir A tua presença dentro de mim Senhor, eu quero sentir A tua presença dentro de mim Nas lutas e provações Vai me encontrar cantando assim Ele é santo Ele é santo Ele abata, ele exalta, ele tira, ele punha Ele faz o que quer Pra tudo o Senhor tem o tempo Eu preciso é saber Esperar Que o tempo da chuva ser óbvia O Senhor vai mandar Pra tudo o Senhor tem o tempo Mas eu preciso saber Esperar Que o tempo da chuva ser óbvia Ele vai mandar Tempo de choro Tempo de choro vai Tempo de angústia vai Tempo de aperto vai Eles vão ter que passar Pra tudo o Senhor tem o tempo Eu preciso é saber Esperar Que o tempo da chuva ser óbvia O meu Deus vai mandar O meu Deus vai mandar Pra tudo o Senhor tem o tempo Eu preciso é saber Esperar Que o tempo da chuva ser óbvia Eu vou abraçar Vai chover Vai chover A chuva que traz a saúde Ela vai chover Aqui Vai chover A chuva que trata da alma Também vai chover Vai chover Vai chover A chuva que tira o aperto Vai chover Meu irmão Vai chover Vai chover A chuva que traz alegria Na congregação Já ouço o barulho Já ouço o barulho E o céu Trofão de glória É poder Dizendo que a chuva ser óbvia Ela vai descer Vai descer Eu já ouço o barulho É trofão de glória E poder Dizendo que a chuva ser óbvia Vai descer Pra tudo o meu Senhor Já tem o tempo Mas eu preciso é Saber e esperar Que o tempo da chuva ser óbvia O Senhor vai mandar O Senhor vai mandar Pra tudo o meu Senhor Já tem o tempo Mas eu preciso é Saber e esperar Que o tempo da chuva ser óbvia O Senhor vai mandar Eu vou abraçar Aleluia!